Ó, essa sequência de vídeos aqui vai ser pra ninguém nunca mais falar Ai, o Thiago é muito pessimista, porque tem essa galera aqui nos comentários Eu sei que tem essa galera, eu leio quando vocês falam Ah, mas o Thiago não confia no Atlético Então, irmão, quem falou, falou, quem não falou, não fala mais Porque qual é a intenção nesse vídeo? Vão ser alguns vídeos, ó Sexta, sábado, aí domingo tem o jogo contra o Fortaleza, segunda e terça Ou seja, quatro vídeos que eu vou tentar trazer um ponto de confiança pra vocês Eu saí do Maracanã ontem, triste pelo resultado, óbvio Mas eu saí do Maracanã acreditando que a gente pode fazer algo diferente contra o Flamengo Eu saí do Maracanã acreditando que a gente pode fazer algo Pra passar, pra se classificar Não tem meias palavras aqui Pra se classificar, pra pelo menos fazer um gol e levar o jogo pros pênaltis Pode ser uma possibilidade Mas pra estar na semifinal da Copa do Brasil Óbvio, o Flamengo tem uma boa vantagem O Flamengo é um bom time O Flamengo tem mais time que o Atlético Pô, irmão, mas assim Vou ser bem sincero com vocês Talvez a gente se aprofunde em relação a isso em outro dos vídeos Eu ainda vou pensar essa sequência Mas para pra pensar comigo Atlético Copero Jogando na baixada Assim, deu errado ano passado? Deu errado? Mas tem tudo pra dar certo Então assim Aqui não é espaço pra pessimismo, tá? Aqui não é espaço pra pessimismo Mas como eu falei Não vai ser esse o fator que a gente vai se aprofundar hoje O fator que a gente vai se aprofundar hoje É muito claro Foi o jogo Nessa sequência Desde 2019 Que a gente menos sofreu no Maracanã Ponto E eu não vou trazer estatística pra provar isso Mas Pega o jogo de 2019 Vou propor esse exercício pra vocês Se não é o Santos É um Flamengo que faz ali pelo menos 3 gols no início do jogo Um Flamengo de domínio completo 2020 não precisa nem falar Porque a diferença dos times era muito grande 2021 A gente faz o 3 a 0 Mas é um jogo de 25 chances contra 5 Foi um jogo onde a gente se sobressaiu pela capacidade De se defender E a eficiência E 2022 foi outro massacre Então assim Acho que a gente sai do Maracanã Com alerta A gente foi pior em outras edições E tomou mais gol que em outras edições O que mostra o momento da defesa do Atlético E assim Me desculpa Mas o erro do Madison é quase imperdoável O Madison proporciona a virada pro Flamengo Tá O Madison proporciona a virada pro Flamengo Ah, o segundo gol foi mole do Bento Foi mole do Fernandinho Beleza Mas na questão de ânimo do jogo O Atlético tava bem O Atlético tava bem Tava concentrado A defesa tava bem postada A ideia de jogo era boa Ah, mas o Flamengo ficava muito com a bola Ficava, concordo Mas mesmo assim Era um Flamengo que ficava com a bola E não encontrava muitas soluções Se tu para pra pensar Qual é a grande chance do Flamengo no primeiro tempo Sabe? É esse o meu ponto Esse Flamengo do Sampaoli Ele pode ser incrível Ele pode produzir uma centena de chances no jogo Mas se você tira A rotação que ele imagina que ele pode ter É um Flamengo que fica lento e previsível E durante boa parte do confronto Foi um Flamengo lento e previsível Porque o Atlético Soube Ser Certeiro Eu queria um termo melhor Mas vamos usar certeiro Pra Pressionar bem Pra Fazer o gol E acho que esse é um recado pro próximo jogo também Se o Atlético pressionar Ele pode criar situações dessa Os jogadores do Flamengo não estão acostumados a disputar Os jogadores do Flamengo estão acostumados a controlar Então o Pulgar não imaginava que ia chegar um Vitor Roque Que nem um trator nas costas dele O Pulgar imaginava Pô, eu tô no controle aqui, tá tudo certo Mas se a gente for competir por cada bola Se a gente for disputar cada bola Isso vai criar um fator surpresa pro Flamengo Isso vai deixar o Flamengo desconfortável E assim, acho que o Atlético sabe deixar o Flamengo desconfortável Eu não fui esse único lance Canóbio muito voluntarioso durante o jogo Vitor Bueno correndo Como poucas vezes eu vi o Vitor Bueno correndo com a camisa do Atlético Sendo bem sincero com vocês, rapaziada Sendo bem sincero, assim Eu vi muita gente criticando o Vitor Bueno Mas, pô, partida que o Vitor se doou pra cacete E eu acho que é esse o espírito de um jogo como esse Então, assim No jogo sem bola Até o pênalti que a gente cedeu E aí é mais um erro do Madison Em um histórico grande de erros do Madison Assim, é um sentimento que Pô O Atlético pode fazer diferente O Atlético pode fazer diferente E eu acho que a gente vai ter um treinador E assim Eu acho que o gol do Canóbio nos mantém vivo, tá Por enquanto o Canóbio é a pessoa mais importante desse confronto pro Atlético Mas eu acho que a gente tem um treinador Que ele Vai pra esse jogo Buscando jogar bola Ele já tentou Na baixada E eu até fiz um vídeo mais cedo Explicando No Maracanã E eu até fiz um vídeo explicando Porque eu acho que o Atlético não teve tanta bola no Maracanã Mas eu acho que na baixada A gente vai tentar ter um início intenso A gente vai tentar sufocar o Flamengo A gente vai tentar jogar com bola Pode ser que a gente não consiga novamente Repito, o Flamengo é um grande time E a gente tá um ano De um trabalho muito pobre Nesse sentido de bola Então assim Pode ser que a gente não consiga A gente termine eliminado e frustrado Mas a intenção Do Wesley Vai ser Fazer esse Atlético ser agressivo Vai ser Fazer esse Atlético Sufocar o Flamengo Criar oportunidade pro Vitor Roque Girar a bola Pressionar o Flamengo Não deixar o Flamengo sair lá de trás E assim A gente tem várias demonstrações na temporada Que quando os times conseguem encaixar Esse cenário no Flamengo De intensidade De diminuição de espaço O Flamengo sofre Não é à toa que o Flamengo perdeu Uma série de decisões Ah, mas era com outro treinador Mas o elenco era o mesmo O elenco era o mesmo Eu não tô transformando aqui o Flamengo Num time peidão Eu não tô transformando o Flamengo Aqui num adversário fácil a ser batido Mas eu tô falando De algo que a gente vivenciou Tanto um Flamengo com dificuldade Pra criar contra esse Atlético Tanto um Flamengo Com dificuldade Nas principais decisões da temporada Isso é fato Então assim Material humano Acho que o Atlético tem Inclusive Cada vez eu tô mais certo Que o Atlético tem que entender Quem tá mais desgastado Pra não botar contra o Fortaleza O jogo contra o Flamengo É mais importante Do que o jogo contra o Fortaleza Então assim Momento pra dar oportunidade Pro um Cuede Momento pra dar oportunidade Pro Thiago Andrade Pro um Arreagada Pro um Alex Santana O Atlético tem condição De fazer um mistão eficiente E pensar Em entrar com tudo Todo mundo Tem que tá jogando junto Pro Atlético Passar contra o Flamengo Porque o Atlético tem condição Todo mundo Tem que tá do mesmo lado Torcida Comissão técnica Jogadores Sabe? Porque Se a Arena Tiver pegando fogo Se a Arena Tiver naquele clima E o pessoal da Fanáticos Que pô Faz festas belíssimas Já prometeu Que a Arena Vai tá Intensa Se os jogadores Entrarem com essa cabeça Se o trabalho For desenvolvido Pela comissão técnica Pros jogadores Entrarem mordendo Diminuando espaço Pra pelo menos Tentar levar pros pênaltis E a gente sabe Que nos pênaltis O Bento é fenômeno E se a gente tiver É... Os jogadores Não errando Como erraram Porque assim O erro Começa a fazer parte do jogo E a gente viu Em outros momentos Que a gente sofreu Tanto quanto Mas não errou Tanto quanto A gente teve Resultados melhores Assim O Atlético Tem toda a condição De passar do Flamengo Na Copa do Brasil O Atlético Tem toda a condição É... Acho que o jogo Da ida É um incentivador A gente pressionou bem A gente foi concentrado Sem bola Acho que o Esquivel Foi interessantíssimo Acho que a gente Ganha mais uma opção Acho que o Canob Volta a ter uma atuação Mais consistente Depois da data FIFA Vitor Roque Novamente mostrando Que é grande Num jogo como esse Mas é isso É não permitir errar Eu acho que esse Atlético Ele precisa se incomodar Mais com o erro Assim É um Atlético Que vem errando muito Na temporada É um Atlético Que faz muitas coisas boas Mas é um Atlético Que vem errando muito Na temporada Se o Atlético Começar a se incomodar Mais com o erro Acho que As coisas Elas vão Vão ser melhores Sabe? Com certeza Vão ser melhores É um Atlético É um Atlético É um Atlético E um Atlético